Opa, e aí Gols, então eu trago aqui pra vocês mais um episódio de Talk Go Onde o Carnegie se encontra com o Hayden, que é o melhor amigo dele Eu peço pra vocês 3 mil likes pra que eu possa estar continuando com essa série Se minha voz estiver meio estranha e muito rouca Uma é porque eu tô doente e a outra é que eu coloquei aparelho Então tá bem complicado de eu falar, beleza? Ok, consegui subir aqui em cima, tenho que tomar cuidado com aquele copo da CCG Eles não me podem ver aqui porque eu já tô um pouco, digamos que cercado Ah, o Giri mandou eu vir pra cá, mas por qual motivo? Disse que tem bastante cara da CCG, mas até agora eu não encontrei nenhum Que estranho E também falou pra eu tomar cuidado com o tal de Arima Mais estranho ainda Hum, beijamos Eu não sei muito bem Hum, ok Não tem problema Só vou tomar cuidado com esse tal de Arima Mas eu preciso sair desse prédio porque o helicóptero tá ali perto Ai, eu já tô me sentindo muito fraco Eu não sei se é por causa dessa minha cagune Ou... Ai, não sei muito bem o motivo Vejamos Hum, o que que tem pra cá? Deixa eu ver se eu... Se eu consigo alguma coisa aqui Ah... Ok, ok Nada demais Deixa eu ver... Ah... Tá Deixa eu ver lá do outro lado Eu preciso tomar muito cuidado porque Eu tô me sentindo bem mais fraco Então... É muito, 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 muito arriscado Eu fico... Ah... Por aqui E caí contra um monte do cara da CCG Ai, tem um helicóptero ali Será que ele é... Ah não, ele tá parado Perfeito Perfeito Vejamos Eu espero que a Touca esteja... Ai, droga Já tem cara da CCG ali Eu espero que a Touca esteja segura E que ela não veja nessa guerra Vai, eu estou quase chegando no fim Eu tenho certeza que eu vou conseguir Eu preciso salvar a Touca Eu preciso salvar Anteico E todos os gols que vivem com medo Ah... Eu nunca fiz algo tão útil e fútil na minha vida Acho que dessa vez é algo mais importante que eu estou fazendo Mas eu tenho que saber como que eu vou lá Calma Droga, tá vindo mais um helicóptero ali Eu tenho que tomar muito cuidado agora Deixa eu ver se não tem nada aqui dentro Oh... Ah... Deixa eu ver se não tem... Não, não tem nem como subir nem descer Se eu fosse por baixo talvez seria mais seguro Do que eu ir aqui por cima Porque eu vou ter que... Ah, droga Eu acho que isso não vai dar muito certo Droga, 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 droga Já estou... Já estou ficando bastante furaco Deixa eu ver se tem alguma... Ah... Ah... Deixa eu ver se tem alguns caras da CCG aqui Eu já... Ah... Ok, está limpo Aqui embaixo está tudo limpo Parece que está tudo limpo aqui Não parece ter pessoas da CCG enfriotadas aqui Espiando algum tipo de atividade Não, realmente parece que está tudo bem limpo Que estranho Então por que eles mandaram vir aqui? Só tem aqueles caras da CCG ali? Deixa eu ver o que eles estão fazendo O que eles estão fazendo Eles parecem estar guardando ou segurando alguma coisa Deixa eu ver se eu consigo Droga Ok, ok Estou aqui Deixa eu ver se eu... Ah, droga, eu não vou conseguir pular Eu preciso escalar isso aqui Vai Aí, perfeito Quebra Quebra Ok, ok, ok Estou conseguindo ir Estou indo bem Estou indo bem Vamos lá, caneque Deixa eu ver se eu consigo enxergar Algum daqui Ah Aí, aí Ele está ali, está ali Ok Ok Eu estou próximo Eu estou chegando perto Deles Se eu fazer algum ataque surpresa Onde eles não consigam Ah Me ver muito bem Ok Tem mais um ali Mas que estranho Por que eles estão protegendo esse lugar? Ai, ai Será que eles me viram? Fica aqui Eu não sei se eles me viram Eu não sei o que eu faço agora Droga, droga, droga Ah Eu acho que eles me viram Ah, eu não tenho escolha Eu vou ter que achar um lugar Para sair daqui Ali vai ser muito arriscado Eu pular Eu acho que se eu sair por esse lugar Eu consigo Droga, droga Eles vão conseguir me ver Eu vou ter que Droga Eu não sei muito bem o que fazer Eu vou ter que ir para cima deles De um jeito ou de outro Não tenho muita escolha Ai, droga Venham Será que eles viram? Ai, eles viram Nossa, eu estou muito fraco Droga, droga, droga Eliminem Sai daqui Eu estou muito fraco ainda Droga Eu já consegui eliminar dois Só tem mais um Seu desgraçado Some daqui Eu vou descobrir o que tem nesse lugar Ok 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 Ai, droga Tem mais um ali O que eu faço? Ai, tem mais um na escada Eu preciso dar um jeito de Sem ele me ver Ah, perfeito Ai, isso aqui ele vai me ver Não vai ter escolha Ferrou Ai, droga, 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 droga Ele vai me ver ali Eu preciso Quebrar isso aqui Ai, isso aqui já me viu Ai, meu Deus Sai 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 Ele vai chamar a atenção do outro Morre Vai Vai Ah Droga, droga, droga Esse cara me para de perseguir Ah Droga Morre Agora eu recuprei uma boa força minha Agora eu consigo Derrotar eles facilmente Ah Eu só precisava comer Ah Um pedaço de uma cagone Que ia melhorar Ah Só tem que tomar cuidado Para não perder o controle Mas tá Ah Isso aqui vai ser para um bem maior Mas agora eu estou bem mais forte Ok Ok Tá limpo? Tá tudo limpo aqui? Hum Que estranho Raíri Olá, Kaneki O que você está fazendo aqui? Eu estava te esperando Ah Como assim você entrou para a CCG? Bom Para falar bem a verdade Não é assim Não é do jeito que você está pensando Que as coisas estão acontecendo Mas cara E por que você sonhava com outras coisas? Por que você veio parar nesse mundo? Para te procurar Para me procurar? Você sumiu Eu te levava comida Eu te levava água Eu te levava de tudo Ah Mas Ah, eu sumi Eu tive o mesmo propósito para sumir Você era gol Sim Eu me tornei um gol Lembra daquela Acidente que teve de um gol Aquela Arise É Então Eu acabei ficando com os órgãos delas Naquele acidente E acabei me transformando nisso Por isso que eu fugi Eu fiquei com medo de atacar você Mas você deveria ter me contado Eu fiquei com medo de ficar assustado Pô, um gol Claro que não A gente é amigo desde a infância Eu nunca Você sabe que eu nunca tive problema com isso Eu sei Mas eu não sabia o que fazer Eu fiquei desesperado Aí eu encontrei uma organização E eles me aceitaram E eu Tentei mudar de vida Exatamente E do único jeito que eu encontrei de te encontrar Achei o jeito de te encontrar Era entrando para a CCG Mas o que você está fazendo aqui Bem nessa guerra Eu vim te ver Ah, Raide Vai ficar tudo bem Mas Você tem que voltar para casa Você tem que ir para o médico Fala, Raide Não dá mais Como assim não dá mais? Meu fim chegou Raide? Eu não vou poder mais te ajudar como antes Calma Fica quieto Não fala nada Infelizmente eu não vou mais poder te proteger e te ajudar como antes Mas sempre Saiba Eu sempre vou estar com você Raide Aguenta Me sinto fraco Não Não dorme Raide Raide Não dorme Não Adeus Canequi E nesse mundo tão sujo e distorcido Sou transparente e invisível Não me procure Não procure olhar Para mim E aqui nesse mundo Quem crê pra vida Não posso te machucar Só não vá Não vá esquecer Não vá me esquecer Não vá me esquecer Não vá me assim E aí Não vá me esquecer Obrigado.